Mago, o que você tá fazendo aí? Você tá fazendo o quarto da sua família, cara? Eu tô planejando uns negócios aqui. Olha, você tá empreendedorismo, hein, Mago? Você tá fazendo o que? Portões pra vender? É o que? Portas automáticas pra vender você tá fazendo? É, tô fazendo uma prisão automática. Ah, prisão automática. Mas achei que você ia fazer uma prisão de magia, cara. É, mas tem que ser automático o portão, né, Magi? O portão não tem como ser automático a magia, não tá entendendo mais nada. Ah, entendi. Tá bom, entendi. Beleza, Mago, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa exatamente fazer uma casa. Quer levar um susto? Você precisa fazer uma casa, cara. Quer levar um susto? Susto do quê? Susto eu já tenho olhando pra tua cara. É? Agora olha pra trás. Eita, bíblia! O que tá acontecendo, gente? Olá, pessoal. Olha, deixa eu falar uma coisa. Rainha, eu tô falando pro Mago que ele tá atrás de fazer uma porta. Mas ele tem que fazer uma casa, porque ele precisa trazer a namorada dele. Bom, mas eu tô achando, rei, que você tá pressionando muito o Mago. Ele precisa querer a namorada dele aqui a hora que ele quiser, não a hora que você quiser. Tá, é, é. Nem fui atrás de chamar ela ainda. Vem cá, Rainha, vem cá que eu vou te explicar uma coisa. Vem cá que eu vou te explicar uma coisa. Vem cá, vem cá. Explica, fala, diga o que acontece. Eu tô fazendo de tudo pra ele trazer a namorada dele. Pra quê? Pra ele sossegar. Porque o Mago, ele fica inventando um monte de coisa, tipo, nada a ver. Então, se ele utilizar os poderes dele pra inventar coisas magníficas, entendeu? A namorada dele pode auxiliar ele, porque ela é uma bruxa. Então, com certeza, eles dois juntos, focados em um objetivo, eles vão criar coisas absurdas. Agora, se eu deixar o Mago sozinho, olha o que ele fica criando. Porta de grade automática. Pra que eu quero isso? Eu entendi o que você quis dizer, rei. Bom, então eu tenho uma coisa pra ajudar. Eu trouxe uma coisa que pode despertar o conhecimento dele, talvez a curiosidade, pra ele trazer a esposa dele pra cá. Tá, o quê? Bom, eu trouxe ovo de dragão pra gente colocar e eu trouxe um pra cada um, um especial. Tá, beleza. Então, eu acho que agora sim a gente tá encrencado. Que agora ele vai ficar atrás de fazer uma casa pro dragão do que pra namorada dele. Bom, Mago, eu tenho uma surpresa pra você. Eu trouxe um ovo de dragão pra você e pra sua família. Ah, tá bom. Vou fazer uma casa pra ele. Ah, falei, rainha. Eu disse pra você. Calma, eu vou colocar ele aqui. Um, dois, três e pronto. Eita, amiga. Esse aí é o do Mago? Aham. Olha só o barulho dele. Mas o do Mago é tão legal. É, a minha cor precisa. É, ele até parece você, viu, Mago? Muito obrigado, ele é bonito. É, não. É igual o que ele é. Ele é. Tem um coração e amarela. Quer dizer que você é um dragão mesmo, Mago. Tô feio que você é, bichinho. Dragão é o seu. É, galera. Vou ver o dragão do rei do gelo. Mas peraí, peraí, olha só. Esse dragão... Quer dar o quê pra ele mesmo, é comida? É peixe. É peixe. Olha só. Esse dragão do Mago, ele tem sobrancelhas ali, olha lá. Igualzinho do Mago. Tem o bigode dele, ó. Parece o bigode do Mago. Tá, qual que é o meu? Esse aqui é o seu, rei. Olha, o seu é o do gelo. Igual da outra vez que eu tinha te doado, olha. Eita, esse aqui é bonito. Eu vou usar ele sem armadura dessa vez. Me joga aí peixes aí pra mim pegar ele e sela também. Pede pro Mago, que o Mago te dá peixes. Tá, peixe aí, Mago. Dá bastante, porque o meu dragão tá com fome, tá com o bucho vazio, ele tá. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu dragão. Olha só, eu trouxe o meu, ele é super especial, ó. Cadê? Vou colocar ele bem aqui. Tá. E pronto. Eita, roxo? Por que roxo? Porque é da minha cor. Ó, o meu dragão já foi domesticado, agora eu preciso de sela. Vocês tem sela aí? No Mago deve ter. Eu nem sei onde acho sela nesse negócio aqui. Tá, eu pego aqui, calma aí. Eu pego sela pra todo mundo. Tá, me manda sela aí que agora eu já vou colocar aqui e já vou sair andando com esse meu dragãozinho aí, porque com certeza ele é o que voa mais rápido entre todos de vocês. Bom, eu não posso te falar a mesma coisa. Eu acho que o meu talvez seja mais rápido, porque eu sou domadora, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar peixe pro teu domar ele pra mim. Tá, vamos. Cada um com a sua sela. Eu vou pegar peixe aqui pro meu também. Deixa eu colocar aqui. Eu preciso encontrar aonde fica o meio do meu dragão aqui pra eu conseguir colocar a sela nele. Vai achar um meio errado aí. Ele não deixa. Ó, ó, rainha, o que eu faço pra colocar a sela nele? Eu não sei. Como assim? Você tem que só subir nele, não é? Não. Não, você tem que apertar shift, segurando e clicar nele. Ah, boa. Até parece que eu tinha dragão antes. Cuidado do seu dragão. Eu vou dar peixe. O meu dragão ele ainda tá um pouco... O que eu penso que tem que dar? Pronto, deu certo. O meu dragão ele tá um pouco bravo com o do... Peraí. O que? O que foi? O meu dragão não sai de perto do mago. Ah, ele tá grudado aqui comigo. Sabe o que que aconteceu? O que? Eu acho que eles vão botar ovo, porque da última vez que... É verdade. Vai ter ovo de dragão, porque da última vez que aconteceu isso lá no outro castelo, apareceu um monte de ovo de dragão. Então é isso mesmo. É, é. Misturar os dois ovos e agora? É, então. Olha só, agora sim. O meu tá livre, leve e solto. Eu acho que eles então vão botar muitos ovos de dragão. Ai, cai. É, ó, bom. O meu dragão ele tá livre, leve e solto e olha só o que eu consigo fazer com ele, ó. Ó, eu vou mostrar. Pronto, agora eu vou voar com o meu. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Pera aí, eu tô tentando. Vai, eu quero ver o que você consegue. Ó, calma aí. O seu dragão tá botando um monte de... De neve. De neve no reino. Que isso? O dragão do mago tá em pé? Verdade. O dragão do mago tá em pé, gente. Olha só. Bom, tá bom. Os dragões são lindos, maravilhosos, mas a gente precisa resolver a situação do mago. Vamos lá conversar com a namorada dele pra trazer ela pro reino, não é mesmo, mago? É. É, né? Eu não sei. Eu achei que o mago tá muito afim disso. Pera aí. O que faz ele sentar mesmo? Soldados pararam aqui algumas meninas. O que tá acontecendo aqui, soldado? Oh, essas duas aí estão tentando entrar no reino falando que conhece o senhor. Ah. Pera aí. Rainha do gelo e... Rainha do fogo? O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês vieram fazer aqui, rainhas? Nós viemos pedir uma oportunidade pra morar aqui no reino, né? Uma oportunidade? Oh... O que tá acontecendo? Rainha dragão, olha só. Como que ela descobriu? Que velho... Como que elas estão aqui? Não sei. Me dá uma varinha de encantar aí pra mim conseguir levar ela pra bem longe. Nossa, eu não tô acreditando. Rainhas, o que vocês estão fazendo aqui? Bom, nós viemos morar com o rei. Eu tenho certeza que ele não vai negar, né? Que a gente mora com ele. É, bom... Vamos mudar as mães dos filhos dele, não é? Ele abandonou os filhos, então agora nós viemos. Negar... Pelo menos da gente. Negar não, né? Mas, tipo, aceitar também não. Então, a gente fica... Pra onde você tá levando a gente? Você tem que trazer eles pra cá. Bom... Aonde eu tô indo? Eu vou ali buscar a namorada do mago pra ela vir morar aqui com ele. Então, eu tô indo. Ei, peraí, peraí, peraí. O que você tá fazendo? Ô, 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 buxa, pode vir. Vem cá. O que? O que você tá fazendo, rei? Bom, eu tô trazendo a namorada do mago. Não essas daí. Essas daí tão de intrusa. Ai, peraí, meu dragão tá fugindo. Elas estão falando que elas querem morar aqui Você não tá acreditando, eu não tô acreditando nisso não Nem eu, você vai ter que dar um jeito Como que elas encontraram o nosso castelo? Ah, boa pergunta Eu também queria saber, queria saber como que o Rei do Fogo Ei, 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 o que vocês duas estão entrando aqui? Vocês podem me explicar? Bom, nós vamos morar aqui, já tá dito e escrito no papel Nós já decidimos isso Não, não tá dito e não tá escrito em lugar nenhum Mago, eu trouxe sua namorada Vem aqui Aqui ó, vem aqui Vem cá Isso, isso, isso Não, 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 isso não Ó, 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 bruxa Você pode ficar aqui com o maguinho Vocês duas Vão vir aqui junto comigo Que eu vou levar vocês até a porta do nosso reino Pra vocês seguirem a vida de vocês A gente já entrou agora A gente vai ficar aqui, não tem jeito Não, mas eu vou te falar uma coisa pra vocês Eu não mando neste reino Quem manda é a Rainha Dragão Ela é quem escolhe Então não tem como vocês virem morar aqui Porque, tipo assim, quem manda aqui é ela Então ela não tem vínculo nenhum com vocês Tá, mas por isso mesmo Olha só, Rainha Dragão A gente pode ficar aqui? Bom, é claro que não A minha resposta é não Vocês tem que ir embora agora, imediatamente Senão todos os soldados vão atacar vocês Mas a gente não fez nada pra você Bom, não interessa Eu não quero vocês no meu reino Rei, por favor, tira elas daqui agora É, já tô levando elas pra porta E o que é esse monte de bagagem aqui? É porque a gente veio pra ficar A gente não tem pra onde voltar Ai, não tem pra onde voltar E os meus filhos, cadê? Eles já estão vindo Você abandonou eles naquele reino antigo Por que você não trouxe eles? Não, abandonei eles Eles estão com os outros soldados Eu achei que você já tinha ido lá buscar eles, né? Mas caso vocês não foram Eles vão vir com a outra remessa de soldados Tá, é assim, eu espero E nós vamos esperar eles chegarem, pelo menos Tá, pelo menos Então fica esperando até eles chegarem Já sei Eu vou ligar pros meus filhos Falar pra eles demorar um pouquinho pra vir É, eu acho bom, Ria Eu acho bom você dar um jeito nessas suas ex Be-a-liz 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 Be-a-liz